Salve rapaziada, tamo começando mais um videozinho, caramba, pra quem ta chegando no canal agora vou me apresentar, seu Samarco de Porto Seguro Rapaz eu to chateado, parei aqui no posto aqui, que eu comecei a gravar ali de baixo e quando fui olhar pra GoPro aqui a GoPro já tinha, pô embaçou o vídeo todo aqui E quando eu tinha olhado aqui, tava desligado a GoPro, não acredito isso não, cara, não acredito isso não Vou mandar um salve de novo, mandei até um salve pra galera aí, foi Kaique Silva, Isaac Almeida, Next Gameplay, Pedro Silva e apenas dois jovens Até expliquei aí que o Kaique Silva botou aí uma mensagem, pega essas pedras que tão tentando te atrapalhar o canal e faz um castelo Então eu vou tá explicando aí no decorrer do vídeo o que que tá acontecendo, realmente, velho, rapaz, que negócio é isso? Acabei de sair de casa agora, falei, vou gravar um videozinho ali, me arrumo todo, na hora que eu tô saindo A câmera que eu coloquei pra carregar todinha, essa que tá pegando áudio, ela descarregou, não entendi não A câmera eu deixei carregando o tempo todo, que é a minha Sony Action, a que eu gravava que quebrou a lente Quando a bicha descarregou, na hora que tava saindo, a bicha descarregada, eu falei, não vou gravar com áudio ruim Então não sei se vocês perceberam aí, o áudio mudou pra caramba agora, né, velho, com o microfonezinho e tal Rapaz, é foda, velho É foda, velho Mas aí, rapaziada, isso não importa, vamos ver o que importa Vamos botar o canal pra andar aí, velho Uma coisa que eu gosto de fazer e vamos que vamos Tamo junto Tô aqui na Avenida Adnomusse, Porto Seguro Pra quem não me conhece, tá chegando no canal agora, se inscreva aí Deixa aquele like aí pra nós aí Que assim que bater 50 likes aí, no próximo vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês esses armeng Pra eu não parar, eu tô fazendo essa armengagem, velho Pra mim, não parar de gravar, entendeu? Microfone de uma câmera Só vou dar uma voltinha aqui pra esquentar o motor e vamos voltar Só pra não deixar sem gravar, entendeu? Tá foda, maluco, tá foda Vamos que vamos, velho Vamos com tudo que esse ano promete A GoPro agora tá intacta, não parou de gravar Eu tenho que ver o que é isso aí, velho Ela tá parando de gravar sozinha, velho Ó o Corolline Style, velho Rebaixadinho, casadinho, aro 20 A câmera que eu tô gravando aqui é uma GoPro Hero 5 Black Edition Deixa ela que é nice Rapaz, engraçado, velho Tô saindo de casa Aí é uma coisa, aí é outra Aí é computador que dá problema Aí é pneu Aí é câmera Quebrou as duas câmeras Quebrou o microfone Você tá doido, meu Ó o alarme, disparou Vai cortar, ó Vai cortar o combustível Rapaz Mas vou parar não, meu irmão Vou parar de gravar não Olha, deixa eu a volta aqui só Esquentou o motor E vou editar esse vídeo Amanhã é o jogaço do Brasil Se você tá assistindo esse vídeo agora Depois do jogo do Brasil Não deixe de assistir No jogo do Brasil Que eu vou tá gravando O movimento da cidade Vamos ver aí se o Brasil vai ganhar ou perder Cara, eu tô não torcendo nem que o Brasil Passe aí pras quartas Vou colocar o áudio aí Como é que tava antes Pra você se ligar Tava ruim pra caramba Se liga aí, ó Esse aí é sem o áudio Olha como é que fica ruim Vamos voltar aqui Vamos voltar pro áudio Pronto Com o microfone é outra coisa, velho Outra coisa Não tem nem comparação Vou cortar o girozinho aqui, ó É o cara do Jeep esticou, ó Vamos aí, parceiro Só você esticar Eu estico de um lado Que eu estico de outro Faculdade Nossa Senhora Maria de Lourdes É isso mesmo? Ou é Nossa Senhora de Lourdes? Sei lá Tá rolando a festa da forma Na orla Mas não vou hoje não Então vamos amanhã No dia do jogo do Brasil Vou tá gravando mais vídeo aí E é o seguinte Quem deixar o comentário aí abaixo Eu vou tá mandando um salve No próximo vídeo É nóis? Esse salve que eu mandei aí Agora pra vocês No início do vídeo Foi o salve Da galera que comentou Interagiu comigo no vídeo passado É nóis? Então vamos fazer assim, ó Pro canal também ter um Ter uma trajetória aí Porque toda vez que eu inicio um vídeo Eu tô meio perdido Só gravar de moto Não Eu acho que É bom passar algumas paradas aí Também da minha vida Pra vocês Algumas dicas aí de moto Ou alguma coisa do tipo Então assim Acompanha sempre o próximo vídeo Né? Quem tá assistindo esse Espero o próximo vídeo Que vai vir novidade E assim como eu moro Na cidade pequena Eu tenho que achar Uma forma aí De De tá gravando vídeo Né? Eu tô sem parceiro nenhum aí Pra Pra gravar No início do canal aí Eu até Tinha um colega aí Um conhecido meu Se você for ver Nos primeiros vídeos aí A gente tava dando os rolês aí Os caras Empinando aí Na 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 cidade E esse Retorno Ronetão Branco Escapizão direto 4x1 Eu tenho que colocar aquela musicazinha aí Não tá sendo fácil Não tá sendo fácil Não tá sendo fácil Eita O cara voltou aqui Acho que com medo da polícia Não Pararam mais uma Vamos descer aqui pelo centro E o combustível Tá piscando ali Entrando cabral Agora meu parceiro E eu rolei noturno Aqui no canal do Samaico Tava pensando mudar o nome do canal aí Tá Samaico Vlogs Vou botar meu nome completo Samaico Souza Sacramento Ou Samaico Souza Sei lá O que importa é gravar Minha parceira Mas tem gente que fala assim Ah Ah eu Eu não gravo Porque Eu não tenho conteúdo Ah cria meu irmão Cria conteúdo Parceiro Oxi Ah não tem uma câmera boa Cria uma maneira de você Criar qualquer câmera Criar qualquer câmera Já gravei de celular Agora tá uma Armengagem da porra Aqui pra Pra mim tá gravando Esses vídeos Eu só tô fazendo isso Porque é prazeroso Pra caramba Pra mim Porque eu não ganho nada Em troca A única coisa Que eu não ganho nada Em troca sim Não ganho nada De dinheiro Entendeu Mas a troca Que eu ganho Aí Os comentários De vocês Aí O seu like Isso aí pra mim Fortalece pra caramba Aí mesmo Tem uma galera Que fala mal A galera Da Mote Tem que arrumar Uma galerinha Dessa aí Pra não dar um rolezinho Dar um role No Baianão Nos bairros Da cidade É só o começo Meu parceiro Só o começo Ai, 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 ai Mais uma vez A câmera parou Pra você ver Que não é mentira minha Então eu só tô vindo aqui Pra informar pra vocês Desse caso Não finalizou o vídeo Então eu tô informando aí Que todo mundo Que deixar um comentário Aqui abaixo No próximo vídeo Vou mandar um salve Pra galera aí Porque eu também Vou tá sabendo Que a galera Vai tá interagindo comigo Eu tô com o Sadão Com o Santo da Porta E editando esse vídeo Aqui agora Já pra soltar esse vídeo O mais rápido possível Falou rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo E esse ano promete Fui Tchau 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 Tchau